Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eita, como assim? Porra, você não me disse antes Eu tava tentando, né? Licencinha, licencinha, opa, desculpa aí Dá licença, querido, obrigada Luzes, câmera, ação Adivinha qual é o tema de hoje? Xalalás, música para a sétima arte O cinema Cinema, cinema Cinema, cena de cinema Mais um, mais um Mais perto, mais perto Menos um, menos um Mais longe, mais longe A luz do set se acende Mais câmera, ação Não importa o tema Do escurinho do cinema Cinema, cinema Cinema, cena de cinema Suspense, aventura, musical Drama, romance, policial Humor, fantasia, animação Cinema é muita emoção Engraça, um bom, droga, um pipoca Óculos, 3D são de explosão Legendado ou dublado O cinema é diversão Cinema, cinema Cinema, cena de cinema Hum, mas que cheirinho gostoso de... De... Pipoca Oiê, que divertido estar aqui Que animada E como a gente ia falar de cinema sem falar de você? Esse grande e crocante ícone do cinema Obrigada, Tcholly Eu adoro lugares divertidos Cinemas, parques, circo, o seu programa Só não sei porque não me levam para shows de música Ah, deve ser porque não dá para ficar dançando com um saquinho de pipoca, né? Ia cair tudo para fora, sabe? Não é bom, não? Ah, deve ser por isso Ih, quer saber? O cinema é o lugar mais legal de todos mesmo Eu, por exemplo, queria ser pipoca, sabia? Imagina só assistir todos os filmes do mundo É, e nenhum até o final É que o pacote de pipoca sempre acaba antes do final do filme Ixi, eu não tinha pensado nisso É, melhor ser carneiro mesmo, então Ei, vem cá, como é que foi sua infância? A infância de pipoca é ser grão de milho É divertido, a gente fica bem juntinho até virar pipoca Ah, sei E como que isso acontece? Da gente virar pipoca? É, você fica brava e tipo boom, estoura? Ou fica pulando sem parar até virar pipoca? Não, é que no calor a água dentro do nosso grão de milho vira vapor Rompe a casca e pum, me faz virar pipoca Ih, parece legal É muito legal Então se prepare, porque vem mais diversão por aqui Xalalás, música pra nossa brincadeira, por favor E toca, nós vamos brincar de sonorizar cenas de cinema Opa, tipo efeitos especiais? Isso, e já vou avisando que eu sou bom nisso Vai, telão Cavalos galopando Ixi, som de cavalo galopando, é... Ahá Ficou perfeito Ponto da pipoca Agora, o som das asas dos pássaros Ah, meu carneirense, como é que a gente vai fazer isso agora? Não Esse não Mas o que esse guarda-chuva tá fazendo aberto aqui desse jeito? Não fecha Ponto do Charlie Ah, né que eu sou bom nisso mesmo? Quem diria? O próximo é chuva Som de chuva Ixi, começou a chover Sou eu, Charlie Não sou nuvem, mas tô fazendo chover Ponto da pipoca Puxa Coisa 1 pra mim Vitória da pipoca Como assim, vitória da pipoca? Eu quero minha revanche Vamos brincar mais um pouco Vamos, adoro brincar, vamos brincar É que Charlie não dá tempo Só mais um pouquinho, 10 segundos, deixa, vai Não dá, Charlie Corta, corta, corta Xa-la-la, xa-la-la, lala Sabe o entrevistador de coisas Transcrição e Legendas Pedro Negri